Primeiro eu vou começar com a distribuição dos processos, que é feita pelo gerente da procuradoria. Como se distribui um processo dentro do Eproc? Aqui no painel do gerente, sempre que vocês logarem, independente de ser gerente ou os outros perfis, sempre vai iniciar no painel. Então nós temos aqui o painel do gerente, mas aqui no menu da esquerda, para distribuição dos processos, deve ser acessado o gerenciamento de processos, gerenciamento em bloco da procuradoria. Aqui sim, vem o uso da caixa do procurador-chefe. Como eu falei, são os gerentes que vão utilizar essa caixa. Aqui onde diz procuradores, vocês vão escolher então a caixa do procurador-chefe, que no caso da promotoria do júri será a doutora Lucilena. Mas o nosso exemplo aqui, como é um sistema de treinamento, eu vou pegar aqui a caixa da nossa colega, Silvia, mas notem que eu estou pegando o perfil dela de procurador-chefe, tá? Vai aparecer os outros perfis aqui também de procurador, mas para a distribuição inicial, sempre utilizem a caixa do procurador-chefe. Então eu vou escolher aqui a Silvia. Além do procurador-chefe, eu vou escolher a vara que eu necessito distribuir. Aqui no nosso exemplo eu vou usar o juizado da violência doméstica, onde a gente tem processos. Eu posso escolher mais de uma vara ao mesmo tempo, tá? Não tem problema. Eu vou selecionar aqui o primeiro e o segundo juizado do foro central, a violência doméstica e familiar do foro central da comarca de Porto Alegre. E eu vou selecionar um outro item aqui, que é o grau judicial, que é um item obrigatório que eu preciso selecionar, tá? Primeiro grau, eu vou colocar como primeiro grau. Sempre o primeiro grau. Preenchendo esses três filtros, tem uma série de outros filtros aqui, não são necessários para encher, eu vou mostrar mais um deles depois, que pode facilitar o trabalho de vocês, mas basicamente são esses três, tá? Escolhi a caixa do procurador-chefe, as varas respectivas e o grau judicial. Aí eu desço um pouco na página e clico no botão consultar. Então lá no final da página, aparecerá a lista dos processos que eu preciso distribuir. Aqui na lista, então, eu tenho vários processos. Na primeira coluna eu tenho aqui o número deles, qual é o órgão que ele está distribuído, que é o código das varas, dos juizados, aliás. Eu tenho a classe, aqui eu tenho pedido de prisão preventiva, busca e apreensão, tenho inquéritos policiais, medidas protetivas de urgência. Então, todos os tipos de procedimento aqui aparecem nessa coluna. A qualificação da parte, que é o Ministério Público, se entrou no plantão, se é o prazo, como que está o prazo, se está aberto ou não, se aguarda a abertura ou não. E remessa, a gente não utiliza essa coluna, não, essa informação não interessa para nós. Então, digamos que esses dois primeiros aqui, eu preciso distribuir para o promotor X, promotor lá de um dos gabinetes. Para fazer a distribuição para a caixa específica do promotor que vai atuar no processo, eu vou escolher, então, o tipo de gerenciamento. Aí eu tenho três opções, substituir, associar e substituição transitória. A substituição transitória a gente não vai utilizar. O associar procurador, na verdade, eu não troco de caixa, tá? Eu só coloco ele em mais uma caixa. Se eu escolher o associar, além da caixa da procuradora-chefe, ele vai passar a constar na caixa do promotor que eu escolhi depois aqui, tá? Então, para esses casos, eu sempre vou escolher substituir procuradora. E daí eu vou tirar da caixa da procuradora-chefe e colocar na caixa do procurador que vai atuar especificamente naquele procedimento. E agora sim eu vou escolher o perfil de procurador. Aí eu vou escolher na lista aqui, eu vou escolher a minha caixa aqui como procurador e vou encaminhar. Lembrando que a doutora, quem é a diretora que tem o procurador-chefe, tem como perfil também o de procurador-chefe, também tem que fazer isso, tá? Eu escolhi a caixa aqui da Silvia como procuradora-chefe, mas para ela atuar como procuradora do processo, eu tenho que substituir o perfil dela específico de procuradora, certo? Eu vou mandar para o meu aqui e vou clicar aqui embaixo em executar. Aí o sistema vai dar um aviso, procurador cadastrado com sucesso e as informações da distribuição aqui embaixo. Aí eu volto para a tela anterior. E assim vocês vão fazendo sucessivamente até deixar a caixa vazia, tá? Outro filtro que pode ser interessante para o pessoal que está distribuindo é o seguinte, eu vou escolher novamente aqui a caixa da procuradora-chefe, vou escolher a vara novamente. Vou escolher os dois juizados da violência doméstica, vou colocar o grau judicial que é obrigatório, primeiro grau, e eu posso filtrar também por classe judicial, por exemplo. A classe judicial é o tipo do procedimento, tá? Então aqui eu tenho os inquéritos policiais, por exemplo, eu posso filtrar dentro de uma vara só os inquéritos. Eu sei que tem um promotor que atua só em inquéritos policiais em uma determinada vara, isso pode facilitar o meu trabalho de distribuição, tá? Eu vou escolher só os inquéritos policiais agora e vou clicar em consultar lá embaixo. Aí na parte inferior da tela, vejam que agora os processos foram filtrados apenas os inquéritos policiais conforme a minha seleção lá em cima. Aquelas determinadas varas só filtrou inquéritos policiais, então isso pode facilitar o trabalho de vocês também, certo? A questão da distribuição numérica, a gente sabe que tem alguns promotorias que trabalham pela distribuição do dígito final, 7, 8, 9 vão para um promotor, 1, 2, 3 e 4 vão para outro, ou pares e ímpares, tá? Isso a gente não tem um filtro específico aqui na parte superior da tela para isso, mas aí vocês terão que fazer isso no olho aqui mesmo, não tem jeito, tá? E como funciona a sequência numérica desse formato do número CNJ? Porque agora todos os processos, mesmo os inquéritos policiais, eles tramitarão com um número em formato CNJ, tá? Então, para vocês saberem qual é o número sequencial do processo, é o número imediatamente anterior ao IFEM. Nesse caso aqui que eu estou apontando é o 9, esse é o número sequencial do processo. O de cima aqui seria o 0, e o de baixo aqui o 3, certo? Aqui, após o IFEM é o número de controle, e depois vem o 2020, que é o ano, né? E as outras sequências indicam a comarca, certo? Outra coisa que pode facilitar aqui o trabalho de distribuição para vocês, para vocês não terem que, toda vez que entrarem nesse gerenciamento de processos, terem que escolher o grau, escolher a vara, vocês podem salvar preferências, tá? Eu vou clicar aqui em salvar nova preferência, vou colocar uma descrição, esses filtros que eu vou escolher agora são a distribuição do gabinete XX, então, eu vou escolher a caixa da procuradora-chefe, eu vou escolher as varas respectivas, que já estão selecionadas aqui, ah, eu sei que para o gabinete X, ele só atua nos processos da décima vara, da sétima vara, eu escolho a vara aqui, posso escolher classe judicial também, vou deixar, eu vou tirar os inquéritos, vou deixar todas as classes aqui, vou deixar só com as varas. E deixo também o primeiro grau selecionado, tá? Aí quando eu clicar em salvar preferência, vai dar preferência cadastrada, vou clicar em ok, aí sempre que eu precisar distribuir, eu vou atualizar, vou colocar aqui na tela o gerenciamento em bloco, toda vez que eu entrar aqui e os filtros estiverem em branco, eu clico em listar todos e a minha preferência vai estar cadastrada, então ele já aplica automaticamente todos os filtros que eu tinha salvo na minha preferência. Aqui está a vara, o próprio procurador-chefe já escolhida, as varas e o grau aqui judicial, aí basta eu clicar em consultar, e ele já lista os processos na parte inferior da tela. Isso também facilita bastante o trabalho de vocês. Aí, quando vocês quiserem editar ou excluir essas listas, vocês podem fazer várias, várias preferências. Aí vocês cliquem no bonequinho aqui, editar preferências, e cliquem nesse caderninho com lápis aqui em ações para alterar, ou na lixeirinha para excluir. Aqui vocês podem alterar o nome, não os filtros, só o nome, tá? Para fazer um novo filtro, aí vocês vão ter que excluir mesmo e escolher outros filtros. Certo, gente? E aí E aí E aí Tchau, tchau.